Virou, a menina foi pra lá, pegou rapidinho e botou na bolsa. Pronto, já foi o primeiro. É, Jesus Cristo. Aí ela levanta, levanta, vai dar a volta aqui, ó. Ó. Levantou, olhou, 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 volta pra ela, ela vai pegar C2P1. Voltou de novo, vai dar a volta na loja, que é pra menina não ficar de olho nela lá, ó. Voltou, lá vem ela. Lá vem ela, disfarçou aqui, pegou uma colônia. Pegou a colônia. Pegou o perfume, vai pegar outro pó. Meu Deus, vamos pegar essa mulher, gente, pelo amor de Deus, que vagabunda. Vou voltar aqui. Aproxima, bate a foto bem no rostinho dela aí. Dá foto, aí é stop. Fota lá embaixo. Entendeu? Vou voltar de novo aqui. Meu Deus. Dá a foto dela.